Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como resolver o Instagram apresenta falhas continuamente, é muito rápido, é muito fácil. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai fechar o Instagram, certo? Então você fecha o Instagram e você vai entrar aqui nas configurações do seu celular, certo? Depois de você ter entrado nas configurações, você vai localizar aqui aplicativos e após isso você vai pesquisar por Instagram aqui em cima, clicando em cima do Instagram depois disso. Então, entrou o Instagram, você vai vir a armazenamento e aqui você vai limpar os dados e o cache do seu Instagram. Fique ciente de que quando você fizer isso, ele vai tirar todas as suas contas logadas do Instagram, certo? Ele não vai desativar nem excluí-las, ele apenas vai deslogar, depois é só você logar novamente. Então, aqui você vai limpar os dados e o cache do seu celular, no meu caso eu não vou fazer isso porque eu não lembro a senha de todas as minhas contas, mas você vai fazer isso daqui, após isso você vai reiniciar o Instagram e depois reiniciar o seu celular. Então, você fecha o Instagram, certo? Reinicia o celular, depois você vai entrar novamente aqui no Instagram e ele já vai resolver o problema no caso Instagram apresenta falhas continuamente. Agora, se este vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like e que se inscreva no canal para receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.